Olá a todos colaboradores do Centro Espírita União, estamos novamente com vocês dividindo as nossas palestras que temos em arquivo, palestras gravadas, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30, no Centro Espírita União, nas nossas reuniões de Evangelho. Como estamos ainda nessa fase de quarentena e essas nossas reuniões não podem acontecer de forma presencial, nós optamos então por compartilhar com vocês esse nosso arquivo maravilhoso que tem tanto ensinamento e desses companheiros que com tanta boa vontade vêm até a União nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, enfim. Nós então optamos por dividir com vocês. Ao final da palestra nós temos a prece final, que também é feita nessas reuniões de Evangelho, pela Dona Nena Galves, que também nos traz muito ensinamento e acalenta o nosso coração, tão importante num momento tão difícil como estamos vivendo, que é esse momento de quarentena, onde todos temos que ficar em casa, nos resguardando, cuidando da nossa saúde e também não nos dividindo, não nos encontrando com as pessoas, com esse distanciamento social. Importante sim, porque não só preservamos a nós mesmos, mas preservamos também o nosso semelhante. Então, vamos à nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos vocês e que tenham uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Queridos, então, uma boa noite a todos. Boa noite. Fazendo curo com a Eliane, quero dizer que realmente eu estou aqui entre amigos. É assim que eu já me sinto quando venho visitar mais uma vez a União. Me levanto aqui e já começo a ver muitos rostos conhecidos. Cumprimentei a ela, cumprimentei o nosso companheiro e já vi outros rostos. E a vontade é sair pelo auditório cumprimentando todo mundo, porque já é bastante gente conhecida. Essas pessoas que vão me seguindo já tem quase uns 10 anos, talvez um pouquinho mais, que a gente vem. E é aquilo que eu digo, né? Eu não tenho educação. Vocês chamam, eu venho. Chamou, eu venho. Eu não faço média. Uma alegria de estar aqui mais uma vez. Quando, entre os cônjuges, um deles vem a desencarnar, um deles vem a aparecer, aquele que ficou vivo, aquele que ficou encarnado, ele vai se chamar viúvo ou viúva. Conforme quem tenha morrido. Se foi ela quem desencarnou, nós nos referiremos ao viúvo. Aquele ali é o viúvo de fulana. E quando a gente fala o viúvo de fulana, não há uma necessidade de agregarmos nenhum outro conceito, nada mais para esclarecer a posição daquele sujeito, sabemos, de antemão, só é falar viúvo, que a sua esposa venha a falecer. Se nós referirmos a uma senhora como sendo viúva, aquela ali é uma viúva ou é a viúva de fulano, também a mensagem da palavra viúva fica clara. Não temos de somar outros adjetivos, outras referências, para designar a posição de que ela sofreu a desencarnação do esposo, do seu marido. Quando nós nos referirmos a uma criança, a uma menina, chamando-a, por exemplo, de órfã, nós saberemos que ela sofreu a dor da perda da mãe, do pai ou dos dois. Falamos órfã, e saberemos que um dos seus pais, ou os dois, desencarnaram antes dela. Se falarmos órfã, saberemos que aquele menino também sofreu a morte dos pais, ou da mãe, ou do próprio pai. Qual é o nome que se dá ao pai, à mãe, ao casal que sofreu a dor da perda de um filho? Como é que se chama a mãe que sofreu a morte prematura de um filhinho, ou do pai, ou do casal? Que palavra é essa? Quem é que sabe o nome da palavra do casal que perdeu o filho ou os filhos? Que palavra é essa que designe tão bem, no caso de viúvo e viúvo, de ófão e ófão? Que palavra é essa, queridos? Não sabem? Não sabem porque não existe a palavra. Não existe nem no português, nem no inglês, uma palavra que defina essa situação. Da mãe ou do pai que tenha perdido um filho. Eu acho que o silêncio da língua é uma negativa dela a criar uma palavra para designar uma situação tão estúpida, tão irreal, tão doída, tão medonha. É como se o português, ou o inglês, a língua qualquer, ela se abstivesse de criar uma palavra, porque ao criar, talvez estivesse aceitando, endossando essa situação que é medonha, que é incrível, que é inesperada, que é imprevisível. então, contrariamente às definições de outras categorias, de pessoas que sofrem a desencarnação dos seus amados, o pai e a mãe não dispõem de uma definição para lhe refletir o momento, a situação. Não existe. E, de novo, isso talvez se dê pela brutalidade dessa experiência. Não obstante, queridos, talvez aqui no salão desta noite, não haja um aqui que não conheça um casal que não tenha perdido um filho. Talvez, se perguntarmos a cada um de vocês aqui, todos se lembrarão com maior ou menor proximidade de que conhece alguém que perdeu um filho. Ao que parece, por mais que nós nos abstenhamos de criar uma palavra, por mais que achemos essa experiência horrível, medonha, ao que parece, a vida encara isso com relativa facilidade. Não fosse assim, aqueles meninos do voo 2933, que saiam de Guarulhos naquela noite de 29 de novembro de 2016, em direção a Medellín, para jogar, competir, com a possibilidade de trazer para o Brasil a Copa Sul-Americana de Futebol, os meninos da equipe chapecoense de futebol, se não fosse assim, aquele avião não valia aquele voo fatídico de setenta e nove pessoas, setenta e uma morreram. Garotos que talvez na véspera tenham ido à casa de suas mães e essas simplesmente disseram, vai com Deus, meu filho, Deus te acompanhe, querido, vai e te leve. certamente aqueles meninos estavam tão embriagados de alegria, havia feito uma campanha tão bonita de futebol, e quando ouviram em suas mães, vai com Deus, Deus te leve, te traga, parecia assim aquelas evocações de gente velha, que eles não tinham nem ouvido para essas coisas, estavam embriagados de alegria, de entusiasmo, iam competir, nos ter e oi, trazer uma copa, uma taça para o Brasil, então, eles não ouviram aquilo com aquele fervor, e as senhoras, amigos, algumas horas depois, devem ter dito a si mesmas, que talvez elas não tenham gritado alto o suficiente para Deus ouvir, porque vai com Deus, Deus te leve e traga meu filho, e aquele avião cai nas proximidades do seu destino, matando aqueles garotos embriagados, cheios de entusiasmo e alegria pela vida, e essas situações, queridos, elas não se mostram exceções, parece que de vez em quando essa vida com V maiúsculo, ela se obstina a nos lembrar que a vida humana é fugidia, a vida humana é muito frágil, nós não temos garantia nenhuma de que continuaremos no corpo durante o tempo que nós pretendemos estar, queridos, talvez a maior ilusão que nós acalentemos, a ilusão de que vamos continuar vivos e ver todo mundo morrer, parece que a gente pensa nisso, eu vou ver todo mundo desencarnar ao meu redor, e fulano foi, e esse crano também, e eu vou ficar todo mundo último, essa ilusão é medonha e grande, ela cisma em nos dizer que não, não existe regras, nunca se é velho que não se possa ficar um pouco mais, e nunca se é tão novo que não possa partir imediatamente, estamos cansados de ver a voz e a sepultamento dos netinhos, os pais sepultarem seus filhos, quebrando uma ordem natural, essa é que é a realidade, e isso é o aspecto medonho da experiência, porque na sequência natural, eles por serem mais jovens, seriam inclusive a garantia da feliz dos seus pais, corpos mais jovens, garantiriam o bem-estar dos seus pais, e a vida troca essa ordem, aquele que já está um pouco doente, com diagnóstico doenças, fazendo tratamentos com medicamentos, fica, e o garoto, a menina, o jovem, o adolescente, que não tinha nada, vai, sem aviso prévio, não existe nenhuma garantia de que essa ordem é respeitada, e de vez em quando ela lança esses episódios, a vida traz essa mensagem massacrante, de inconformismo, de incompreensão, de grande mágoa, de grande dor, na população, queremos chocar-nos, queremos fazer deparar com a realidade, que é esta, independente do nosso desejo, do nosso desejo ser diferente, naquele novembro de 1961, a dona Vilma convida a dona Eloide para um espetáculo do grande circo americano, que fazia mais espetáculo na cidade de Iderói, cidade onde nós nascemos, era um sábado, e a dona Vilma de tanto ouvir falar do espetáculo do circo, chamou a dona Eloide para ir ao espetáculo, mas a dona Eloide estava muito gorda, estava com as pernas inchadas, estava esperando o filho, e não ia portando um espetáculo de massa, onde qualquer coisa podia atrapalhar a gravidez, estava indisposta, e não foi ao circo, naquele sábado, irmão, e talvez se a dona Eloide tivesse ido, irmãos, eu hoje não estaria falando aqui para vocês, porque o filho que ela estava esperando, era exatamente ele, a dona Vilma, sua punhada, tem uma cicatriz, de uma queimadura, na ponta da orelha, e no pescoço, conseguiu fugir, mas dona Eloide, a minha mãe, talvez gorda, com as pernas inchadas, não tivesse condição de correr a tempo, e eu aqui, não estaria, a vida vai batizando assim a sociedade dessas dores, dessas comoções, dessas tragédias, dessas coisas horríveis, que não estão nos nossos escrípedes, não abrimos jornais todos os dias para ouvir essas coisas, e no instante essas coisas, às vezes, se encontram nos jornais, aqueles meninos que saíam naquele janeiro, para comemorar o final de um ano, na Boate Kiss, em Santa Maria, no interior, no centro do estado do Rio, no centro do estado do Rio Grande do Sul, mais de 230 moços e moças, morreram, e seus pais ficaram com aquela sensação de horror, de perda, sensação da qual não se recuperaram até os dias atuais. Imagine que o episódio da Sapxapécoense aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira, e as terças-feiras eu tenho um plantão no hospital no Rio e para não pegar trânsito eu saio muito cedo de casa. Me lembro de ter cumprimentado o jornaleiro que trazia o jornal do dia, isso era às seis da manhã, eu disse e aí, tudo bem? Tudo bem? O problema foi esse avião que caiu. Falou assim, de uma maneira solta, eu ouvi aquilo, não dei a mesma importância, cheguei no hospital, comecei a trabalhar, não ouvi jornal, à noite, às dez da noite, quando me parei para ver o jornal, que eu vi o que tinha acontecido durante o dia. E na manhã de quarta-feira, estava indo para São José do Rio Preto, onde faria uma palestra. Eu disse, eu não posso falar de outra coisa, eu não posso me amster do Espiritismo de trazer uma mensagem sobre esse episódio triste da equipe de a pecoense. E enquanto estava no voo do Rio para São José do Rio Preto, eu me lembrei que naquela cidade, no ano de 1960, por narrativas de amigos, também, e dessa vez, um grupo de adolescentes, saía de Rio Preto para uma cidade do interior de São Paulo, para uma gincana de colégios, para a cidade de Barretos, e os colégios entrosaram e aqueles meninos adolescentes, agora não eram jovens adultos, eram garotos 13, 14, 15 anos, que tomam um ônibus, a caravana tinha um ônibus masculino e um ônibus feminino, e o ônibus dos meninos, com 59 garotos, cai no Rio Turvo, matando todos eles naquela noite fria de agosto de 1960, o episódio ficou conhecido como o acidente do Rio Turvo, e esse que algum tempo depois, através da mediunidade mágica de Chico Xavier, alguns moços se comunicam com ele, dizendo que aquele agosto, aquele 24 de agosto de 1960, era uma espécie de eco, com outro agosto, com outro 24 de agosto, e que por causa desse 24 de agosto anterior, agora, quase 400 anos depois, aqueles jovens foram reunidos naquele ônibus, e caíram no Rio Turvo, morrendo todos eles, eles se referiam à noite de 24 de agosto de 1572, conhecida como o espinho na carne histórica da França, que foi a noite de São Bartolomeu, casavam-se ali, Henrique de Navarra, príncipe protestante, com Margarida de Valois, filha de Catarina de Médices, católica, a rainha mãe deu a entender aos protestantes que era um momento de trégua, não havia disputa de religiões porque os seus filhos, embora de religiões diferentes, estariam se casando, então, podiam todos ir ao casamento, todos os genotes franceses e alemães protestantes, podiam ir a cerimônia porque era um período de trégua, e foi naquela noite, que ela arma emboscada e mata milhares de protestantes, historiadores dizem que as águas do Sena, o rio Sena, parecia uma artéria, de tantas cabeças, de tantos corpos ensanguentados que foram jogados nas águas do rio Sena, matando tanta gente, e esse quatrocentos anos depois, esses moços, alguns deles que tomaram parte nesse episódio da noite de São Bartolomeu, são reunidos pelas leis da vida, num colégio em São José do Rio Preto, para fazer uma travessia de ônibus durante a noite para barretos, e se encontram com os desfeitos, os malfeitos do passado, realizando a lei do karma, se refazendo espiritualmente através do resgate coletivo, todos morreram, eu sei queridos, que talvez seja muito difícil para nós, diante dessas tragédias enormes coletivas, imaginarmos que essas pessoas, além de morrerem dessa maneira, sejam elas responsáveis por isso, não é desagradável? Veja se não seria mais interessante acharmos que ela veio do acaso, azar do nosso filho que estava naquele ônibus, azar do vizinho do Zeziong entrou naquele ônibus, ou que estava naquela loja do Zirbo, parece que a ideia de que nós somos responsáveis pelos nossos infortunios, a potencializa, aguça a nossa culpa, viva, porque não é obra do acaso, melhor fosse, melhor seria, é como se nós desejássemos preferíssemos que a vida vai assim sorteando ao leu, ao Deus dará, além do acaso, a esmo, quem vai morrer, quem não vai, parece que é mais suave, do que imaginarmos que os infortunios que nos acontecem, são resultados das nossas atitudes, quando não, de processos sensibilizantes que querem fazermos crescer, parece que essa posição de vítimas, ela é mais confortável, talvez alguns de nós aqui, ou nenhum de nós, teria condição de virar para a mãe da equipe chapecoense, ou daquelas mães que perderam seus filhos no circo, e dissesse, olha, ele sofreu dessa maneira, porque ele está resgatando o passado, quem teria ousadinho de falar isso com a mãe desse jeito? E nós então, espíritas, sabemos falar isso da maneira pior possível, já viram como é que a gente fala um negócio desses? A pessoa vem para nós trazendo infortunio esse óleo, quem mandou? Não é assim, gente? Quanto maior a dor da pessoa, maior o sofrimento, a gente não fala a pessoa porque a gente não tem essa ousadia, mas cai entre nós e fica assim, não terá aprontado para fazer, para estar acontecendo isso, lendo engano, irmãos, esquecemos uma coisa fundamental que a doutrina nos diz, nós só vemos a parte do resgate, só vemos o compromisso da pessoa com o episódio, está vendo? Queimando! Esquecemos um aspecto extraordinário, maravilhoso, que o Espiritismo nos traz, é dizer-nos que o pai não dá pedra ao filho que pede pão, o infortúnio, a tragédia que nos acontece, ela não acontece a mero acaso, a cobrança não vem se nós não temos recursos para pagar, a cobrança não chega na nossa porta, se nós já não reunimos valores e condições para fazer o pagamento, é isso que é bonito, não vem uma cobrança ao léu, não vem distribuída assim ao Deus dará o acaso, não, a vida identifica o responsável pelo desfeito, localiza onde ele está, arma, uma estrutura, uma estratégia para o resgate, mas só faz isso, irmãos, quando ela tem certeza de que a pessoa já tem condições de resgatar, não cobra antecipadamente, não vai essa maldade exigir uma cobrança de quem não tem o que pagar, com o que pagar, essa é a grande mensagem do espiritismo, segundo o evangelho, o pai não dá escorpião ao filho que pede ovo, então a grande mensagem consoladora é de que a cobrança não é indevida, não vem fora do tempo, só acontece na hora que nós temos recursos para fazê-lo, é como se fosse alguém que vai ao banco, quer abrir um negócio, vai pedir um empréstimo ao banqueiro, o banqueiro lhe dá o empréstimo, mas sabe que não pode pedir dele o primeiro pagamento no mês seguinte, o sujeito não abriu nenhum negócio ainda, não tem lucro, não tem ainda uma renda para pagar a conta, o que faz o banqueiro irmão? Deixa que o sujeito abra o seu negócio, que ele futifique, que ele prospere, que ele cresça, e lá depois à frente manda a conta quando não, é o próprio investidor que agora em condições vem ao banco e diz, olha, pode mandar a promissória porque eu já tenho que pagar, essa é a visão extraordinária que a doutrina nos diz, a pessoa que tem uma conta, uma dívida, qual é a maior alegria que nós temos quando temos uma dívida grande irmãos? Não é exatamente constituirmos valores para saudá-la, vamos ao nosso credor e diz, olha, pode cobrar porque agora eu posso pagar, é isso que essas almas fazem irmãos, eles comparecem à presença de Deus, da vida, de Jesus, do destino, o nome que queremos dar, e diz assim, pode mandar a conta, eu fiz o débito, agora eu tenho com o que pagar, manda porque eu agora tenho como pagar esse valor, não é assim, então essas vidas que estão dando esses testemunhos de hoje, elas não devem ser olhadas como, olha o que ela terá aprontado, porque é verdade, queridos, a diferença delas para nós, é que ela já tem com o que pagar, e nós somos pobretões, nós somos falidos, nós não temos com o que pagar, a vida vai cobrar da gente o que, se a gente não tem com o que pagar, não mata a fatura, vai estar lá pendente, então a gente olha, uma vida de testemunho, alguém que está sofrendo, alguém que, um casal que planejou, primeiro filhinho, saudável, criou planos e planos para aquela criança, e nasce um garoto, débil, mental, uma menina disforme, contrariando todos os planos daquele casal, do próprio espírito vilantil, essas pessoas não devem ser vistas como aquele que fez e agora paga, irmãos, devem ser vistas como pessoas ricas, porque elas já têm com o que pagar, quando perguntaram a Emmanuel através do Chico, numa reunião pequena e perguntaram alguém do Chico, Emmanuel, quem de nós aqui é criminoso? E o preclaro mentor de Chico respondeu, o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto, todos nós devemos a lei e se nós não estamos ainda pagando é porque somos pobretões, estamos falidos, a pessoa então que não tem condições leva uma vida fácil, tranquila e ela deveria perguntar mas por que eu sou tão feliz? Vocês já viram alguém se aproximar de um médium pedir orientação espiritual e querer saber, meu Deus, eu quero saber de uma vez por todas, por que é que eu estou tão bem? Já viram isso? Alguém vai à reunião mediúnica inconformado porque está vivendo muito feliz de perguntar a razão disso? É no caso de perguntar meus irmãos, com tanta infelicidade, com tanta tragédia, com tanta coisa ruim acontecendo na vida dos outros, não deveriam esperar aí, quem aumentou aí para explicar por que eu sou tão feliz? Ninguém faz isso, porque parece que ser feliz é o natural, é esse que está certo, e a infelicidade é uma dispulsão da lei, quando é verdade, na maioria das vezes, a vida além de não nos cobrar, ela coloca cunhas de sustentação, porque nós somos tão frágeis, que ela tem de nos assegurar, ela tem de nos proteger, porque nós não suportamos nada, não temos recursos nenhum, então ela manda recursos a mais, porque não temos como nos sustentar, não são todos os casos, óbvio, mas muitos de nós temos condições mais favoráveis, porque não temos recursos, irmãos, a conta está lá, e como ainda não nos capitalizamos suficientemente, a conta fica pendente, para chegar a hora do pagamento, o que não nos deve apavorar, a doutrina diz, que o nosso compromisso pessoal, está casado com a nossa força pessoal, a responsabilidade que nós tivermos tido em determinadas atitudes, ações, elas se casam com a minha capacidade de responder à altura, todos nós, meus irmãos, encontraremos com essa fatura, mais cedo ou mais tarde, mas nem por isso devemos nos preocupar demasiadamente, porque diz o Evangelho que também, a cada dia, passa o seu mal, não é porque eu sou um devedor da vida, que agora eu vou ficar palermado esperando o que, o que vai acontecer, quando é que vai mandar a fatura, vai parcelar ou vai mandar de vez, não podemos nós criar essa língua, mesmo para aqueles que alguns duvidam da reencarnação, da lei do karma, mesmo para quem não acredita, convenhamos que o futuro, a incerteza do futuro está sempre conosco, quem sabe o que vai acontecer? Ninguém sabe, então a pessoa quer, aceitando ou não o karma, a incerteza do amanhã sempre nos acompanha, irmãos, e se alguma tragédia, se algum infortúnio que tiver de vir, for o resultado de uma lei e não num mero acaso, isso deveria tranquilizar os nossos corações, ao invés de potencializar o nosso erro, por quê? Pela simples razão de que o karma é a efetivação de uma lei tão bem regulamentada que quando ele acontece é justiça e misericórdia, não é uma cobrança a êximo ao acaso, nós somos preparados e a vida quer saber se nós já temos condições ou não de fazer o pagamento, isso nós esquecemos, essa noite, sabendo que eu teria a tarefa aqui, da palestra, pelo whatsapp, mandei uma mensagem para uma companheira que conheci há alguns meses atrás e pedi a ela, meu bem, ore por mim, ore pelo meu trabalho, eu a conheci há poucos meses, sabe se é aquela pessoa radiosa, aquela pessoa boa, aquela pessoa que irradia, graça, beleza, bondade, encantou esse jeito dela, então eu disse, Marta, ore por mim, porque amanhã vou fazer mais uma palestra na União, isso era onze, meia, quase meia-noite, e ela manda a resposta, ok Eduardo, eu vou orar por você, mas ore por mim também, meu filho, porque eu tenho um garoto, um filho, que está entregue a bebida de 43 anos e há mais de 30, há mais de 20 anos que bebe e eu vivo esse tormento, essas pessoas eu tenho vontade de perguntar a elas, como é que elas conseguem nesse tormento ser a missão? como é que ela conseguiu transmitir a mim aquela leveza, aquela alegria, aquela beleza, aquele entusiasmo que ela habita, eu não sabia que ela tinha esse destino de um filho trocado, de um filho albólatra em casa, sofrendo, a vida então escolhe esses corações, porque sabem que eles têm condições para pagar, não mandam uma fatura que esteja além das nossas condições, então a grande beleza da doutrina irmãos, é exatamente perceber que nós somos sim responsáveis, não é o Deus que decide quem vai sofrer desta ou daquela outra maneira, nós somos responsáveis, mas isso só chega na hora devida, e ninguém faz por nós o que o Espiritismo faz, tranquilizando os nossos corações diante da perna desses amados, dessas pessoas queridas que se foram, a série de Mies, que hoje preside o Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, onde o Chico começou o seu trabalho espiritual, sofreu desencarnação num filhinho de três anos, o Rangel, e depois de uma filha de vinte e sete anos, a vida, como eu disse, escolhe alguns destinos para mostrar se a alma humana tem ou não condições de suportar. Quando o filhinho morre, o Rangel, de três anos, essa narrativa está no filme As Mães de Chico Xavier, a experiência da Célia é narrada no filme, no livro As Mães de Chico Xavier. O menino está com a babá, que quer levá-lo para tomar sorvete, mas a bicicleta, dele está com o pneu furado, vazio, e ele então coloca o garoto na garupa da sua bicicleta de adulto e leva para tomar sorvete. Dá-nos a entender a narrativa que o menino cai da bicicleta, não, ele não cai, ele estava no chão e quando ele foi subir de novo na bicicleta, ele passou e caiu do outro lado, uma queda de 40 centímetros, 50 centímetros no máximo, e aquilo assula as lesões cerebrais que ele tinha de um problema neurológico, um processo neurológico e aquilo estoura, aquele processo através daquela queda simples, um aneurisma. Chega em casa ele com a mãe, ao final do dia diz, mamãe, cabeça dói, cabeça dói, mamãe. ela leva o pediatra, o pediatra olha, analisa, sério, não tem nada, essa garota normal, você sabe, mãe, que a mãe sente que alguma coisa não está batendo, que é alguma coisa estranha, mamãe, cabeça dói, ela leva o neurologista, que faz todos os testes com a criança, isso já é sábado, e olha, fala o Rangel, o menininho, senhor Rangelzinho, fala para a mamãe, ela parece ser mãe de primeira viagem, séria, ele está com todos os reflexos do horólogo perfeitos, aliás, mais adiantados do que uma criança dessa idade, vai para casa, dorme tranquila, cabeça dói, mamãe. No domingo, ela leva o garoto ao terceiro especialista, e nessa noite, domingo para segunda, ele pede para dormir com eles, a cama, ela e o marido, ela levanta na segunda de manhã cedo, e o marido deitado ainda, o garoto dormindo, quando o marido de olhos fechados, sente a mão do garoto apertar muito forte o seu dedo indicador, quando ele abre, o garoto estava tendo a primeira convulsão, e daí a três horas, numa UTI em Belo Horizonte, morreria, deixando os pais, deixando saudade, através de uma queda estúpida de uma bicicleta, uma queda de 40 a 50 centímetros. Quando a Sérgio chega na UTI, e vê o médico saindo lá de dentro com aquela cara de arrasado, de alguém que perdeu a partida, de alguém que não pôde fazer nada, ela percebe o que havia acontecido, e grita como qualquer mãe em desespero, Rangel meu filho, não vai, não vai meu filho, volta para sua mãe, não vai Rangel, durante meses, essa culpa ficou com ela, porque espírita como era, imaginou que talvez esses gritos desesperados pudessem ter atrapalhado o menino na sua ambientação espiritual, vejam que ela não se permitia sequer esse grito, esse desespero, porque sabia que isso podia prejudicar o garoto de onde estivesse, e sofreu meses, calada essa culpa, sem falar nada com ninguém, alguns meses depois, foi visitar o Chico de ali, quando se aproximou do Chico, ele virou-se para ela e disse, como é? você perdoou a menina pelo ocorrido? Quer dizer, ter levado o garoto na garupa de uma bicicleta imprópria para a criança, você séria, perdoou essa moça? E ela me contou, e eu vi isso, muita humanidade, muita sinceridade, ela dizia, Eduardo, eu estava chorando por dentro, eu estava destruída, e eu vejo como é que nós somos imperfeitos, porque quando o Chico me pergunta se eu perdoei, eu me sentia assim, tão grande, tão magnânico, que ele dizia, sim Chico, eu perdoei, quer dizer, eu fui tão boa, que eu consegui perdoar essa menina, mas como vocês sabem, irmãos, essas grandes almas estão aqui, para sempre consertar aquilo que a gente acha que está mais correto, que ele então vinha separar sério e disse, mas sério, não era somente o caso de perdoar ela, era o caso de agradecer a ela pelo ocorrido, porque o menino veio programado para correr através de um acidente de queda, e se ele tivesse caído no seu braço, do seu esposo, vocês jamais se perdoariam por isso, agradeça a ela pelo ocorrido, ela livrou por vocês dessa culpa, e ela, você deve então agradecer a ela por isso, a Célia se emociona, se despede do Chico e vai saindo, quando ele diz, ah, sim, não se preocupe, ele ouve os seus gritos, saiu do corpo dormindo, em braços tão maternais quanto os seus, nenhuma doutrina faz isso por nós, nenhuma religião diz que o nosso filho, embora não sendo cuidado por nós, está sendo cuidado por mãos, braços tão maternais quanto os nossos, às vezes a mãe tem uma tarefa na rua, vai ficar horas, não pede uma vizinha para cuidar do filho, não pede uma amiga que preste atenção e trate bem o seu filho na sua ausência, é assim que o Espiritismo nos diz, ela confia e se tranquiliza porque uma vizinha está cuidando do seu filhinho, não é ela, é uma vizinha que seja, é assim que o Espiritismo nos diz, não é o nosso braço, não é a nossa mão, não é o nosso colo, mas ele está em mãos tão maternais, tão boas, tão protetoras quanto as nossas, nenhuma doutrina, por mais que nos responsabilize e mostre que os nossos sofrimentos são resultados de processos sensibilizantes, porque ninguém sai de uma grande dor do mesmo tamanho, irmãos, ninguém mede a mesma estatura depois de um grande sofrimento, então a doutrina, por mais que nos responsabilize, seja porque estamos já prestes a crescer e precisamos de um titio para crescer, seja para resgatar erros cometidos, ninguém tranquiliza o coração humano como faz o Espiritismo por nós, essa é a grande mensagem da esperança que nós gostaríamos de dizer às mães da seleção chapecoense de futebol, a seleção de futebol chapecoense, era isso que nós gostaríamos de dizer aos pais daqueles moços e moças da Boat Quis, não que nós não exijamos leis, não que nós não cobremos responsabilidades, mas o coração do Espírita tem essa necessidade de perceber Deus agindo na vida, quando um filho está saindo na noite para a balada, a mãe fica em casa e se ela pudesse, ela ficaria tão pequenininha que a perder no bolso do menino ou na bolsinha da filha, para ir à balada com ele ou com ela ou com eles, por quê? Porque a mãe admite que se ele estiver presente, nada de mal vai acontecer com o filho, não é essa a ideia? Se eu estiver lá, se eu consigo entrar naquela bolsinha dela, nada acontece com ela, é assim que ela pensa, nós que temos um amor extremado por eles, mas somos limitados, podemos nós imaginar que nós não estamos, mas que o pai maior lá está e ele deixou que aquilo acontecesse por omissão, se nós com as nossas imperfeições, achamos que nós protegemos ele, apesar do que for que venha acontecer, podemos achar que Deus possa deixar que uma coisa horrível dessa aconteça, porque não prestou atenção direito no seu filho, não é ele que quando nós, quando ele bate a porta e vai, não é ele quem te diz agora, é contigo pai, dá conta, e se nós achamos que nós seríamos capazes de protegê-los, podemos imaginar que Deus não tenha sido capaz de fazê-lo, não é nossa fé esse Deus, cujas ações a gente não entende, pronto, a gente não compreende, a gente se rebela, mas deve ter uma razão de ser, e se nós nos aquietarmos espiritualmente, essa razão de ser vai se mostrando para nós, nós vamos entendendo, podemos imaginar irmãos, que coube a um piloto, sócio da Lamia, porque ele não colocou a quantidade de combustível suficiente, uma questão complicada, por usura, por ganância, ele não utilizou a aeronave compatível, não colocou a quantidade de querosene adequada dentro do avião, de modo que ele não caísse, e caiu porque ele não fez isso, podemos nós achar que a atitude insana de uma pessoa possa gerar tanta dor e luto no coração de tanta gente, no circo de Niterói, o Dequinha, o Dequinha, era o empregado do circo, e por causa de briga com seu patrão por atraso de salário, ele coloca fogo na loda do circo, matando mais de 500 pessoas, e deixando mais de mil mutiladas, por briga de patrão empregado, porque o Dequinha decidiu botar fogo na loda do circo, essas mães sofreram a morte de seus filhos, esposos, a morte de suas esposas, e tudo o que aconteceu, não queridos, a menina ao levar o garoto numa bicicleta inadequada, talvez alguns de nós aqui, já indo correndo, processaríamos a garota, não seria assim? quem mandou você levar ele na sua bicicleta? Ele tem bicicleta própria, acharmos que essas imprudências, que essas desordens humanas, podem gerar a morte, o luto no coração do alheio, por omissão de Deus, não é possível queridos, então como conciliar isso tudo? em novembro de 2015, uma reportagem no Recife, mostrava o primeiro caso de Zika vírus no Brasil, ou melhor, o caso de microcefalia associada à contaminação com Zika vírus, a criança estava nascendo, e era o primeiro caso diagnosticado de microcefalia por infecção do Zika vírus, em novembro de 2011, em 2016, essa mesma jornalista foi nessa mesma casa, ver essa criancinha que estava com um ano, e eu vi essa matéria na TV, o garotinho estava com a cabeça pentida, e a jornalista apurando, e aí, como é que foi esse ano, como é que é essa dificuldade, mãe? Quando a criancinha levanta um pouquinho o pescoço, e a mãe cai em júbilo, dizendo, olha, ele levantou o pescoço, ele quer te olhar, e eu me emocionei também, meus irmãos, quando eu vi aquela mulher chorar, porque o seu garotinho de um ano estava estendendo o pescoço como se fosse normal, sendo ele tendo o inimigo na cefalia, nós não temos como essencializar o que é a vida de uma mãe, de uma criança microcéfala, nós não temos condições de avaliar o que é o sofrimento desse, só a pessoa, mas nós poderíamos imaginar que aquele espírito está sofrendo daquela maneira, porque o governo não foi capaz, não foi eficiente para extinguir o ex-Egipte, o mosquito transmissor do vírus, então nós queríamos, ah, o governo que é culpado, não é que nós não cobremos atitudes governamentais, que fiquem muito clara nisso, não é que nós não exijamos leis, responsabilidades, não é que nós não processemos se for o caso, a grande mensagem espírita, é que no nosso coração se estabeleceu apesar de tudo a lei divina, então nós não nos revoltamos demasiadamente, fazemos cumprir nossas exigências, mas sabemos que existe por trás daquele ensão dequinha, uma lei que orientou e governou essas coisas a acontecerem, essa é a mensagem queridos, talvez dura da doutrina espírita, mas ao mesmo tempo, extremamente envolvente e confortadora, na medida que nos diz que nós só temos a pagar, só pagamos quando temos condições de fazê-lo, então essa mãe, essa Marta, que me mandou essa mensagem essa noite, fala do seu filho alcoólatra, essas pessoas são dignas, são grandes, elas deveriam ser vistas com inveja de nós, porque elas estão tendo essa postura diante da cobrança, elas estão sendo grandes, estão sendo extremamente adultas, e dando testemunho, pagando a conta, como a vida eles pediu para pagar, da vontade de perguntar a eles, como é que você conseguiu isso, como é que você consegue pagar essa conta e continuar sendo quem você é, quando nós, embora só estaremos diante dela nas condições que tivemos, nós não temos certeza como vamos nos comportar, se vamos nos revoltar, se vamos nos rebelar, então meus amigos, é essa proposta que a doutrina espírita nos traz, de que nós somos responsáveis, mas ao lado da responsabilidade está a nossa capacidade de aguentar e suportar, e essa dor não podia bater no apartamento 201, porque ela está nossa 202, e quando Deus, irmãos, não nos esqueçamos disso nunca, quando Deus não consegue livrar-nos de uma aprovação, Ele nos manda força suficiente para suportá-las, se ela bateu na nossa porta hoje, se nós estamos sendo chamados a dar esse testemunho, é porque nós temos recursos, e temos de mostrar que somos dignos, que somos responsáveis pelas nossas contas, e pagamos porque já temos condições de fazê-lo, diante da aprovação acerva, seja ela qual seja, o que que nos sabe fazer? Orar, porque a oração tem esse poder, de tranquilizar o nosso coração, de dar força quando a coisa não pode ser modificada, e esperar, esperar porque a cada dia a coisa vai se renovando, a situação não pode ser modificada, então o que eu posso fazer? Esperar o que ela vai passar, lembremos-nos dos momentos difíceis que passamos, lembrem-se daquelas situações, daquelas experiências, que vocês pensavam que não conseguiriam sobreviver, e hoje estamos aqui, lembrarmos da dor, não é a mesma coisa que sentir a dor, lembramos que doeu muito, mas não está doendo como doeu naquela época, e nós somos muito maiores hoje do que éramos naquela época, naquela situação, eu tinha prometido a dirigente da reunião fazer uma palestra um pouco mais longa até as onze e meia, mas como estou um pouco cansado, e o ônibus sai daqui a pouco, eu vou interromper hoje, vocês ficam me devendo essas duas horas para falarmos assim, eu quero agradecer a vocês, a paciência, o fato de terem vindo, me dado essa oportunidade de expressar essa minha fé, essa minha crença, essa minha certeza de que nós estamos mergulhados num Deus que provê e prevê por nós mais do que possamos imaginar, estamos em junho, queridos, e ainda aí há seis meses até terminar 2017, eu não sei irmãos, olhando aqui assim, quando é que o carteiro vai entregar na casa de cada um aqui a fatura, temos seis meses ainda, não sei se será no mês que vem, no final do ano, ou talvez a fatura nem venha ainda esse ano, mas se a fatura vier, saibamos que ela chegou, é porque nós temos condições para ressarcir e para pagar, para saudá-la, é a lei da vida, é a lei que respeita as nossas potencialidades, as nossas capacidades, então seja o que for que tenha vindo ou que venha, nós seremos capazes, adultos, adultos suficientes para poder suportar e mostrar a nossa condição de humanos, de dignos humanos, quem sabe esses moços que morreram lá em 50 ou em 71 passageiros do 2933 da Aramia, aqueles meninos lá do acidente do Rio Duvo, aqueles moços da boate Kiss em Santa Maria, ovos tãs que têm desencarnado nessa cidade de São Paulo, quem sabe essas almas atraídas por essas reflexões que refletem a verdade que acontece com eles, quem sabe eles não estão aqui do nosso lado, sentado na cadeira vizinha nossa, superposta a alguém, esteja aqui do nosso lado dizendo é verdade isso que ele está dizendo, é exatamente isso que ele está dizendo, e esses espíritos, essas almas invisíveis e ao mesmo tempo vivas como sempre, como nunca, elas estão dizendo aqui nos nossos ouvidos, dizendo assim, é verdade isso, eu sei agora, agora eu sei Senhor, que eu nunca serei bom, porque é sua alma, sou espírito e em pó não me amarei, morrerá no corpo o que importa, que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre eu volarei, é verdade, ele está certo, é isso mesmo, porque agora eu posso dizer Senhor, eu nunca serei bom, porque é sua alma, a carne é boa, roupa, indumentar apenas com que Deus veste qualquer seletério, só para realizar o seu mistério, quantas estranhas realizações teremos, eu nunca serei bom, agora eu sei Senhor, porque é sua alma, e a alma é luz, seja luz negra ou dourada, e a luz não se rebaja em seculturas, poder descer o milho lá nas alturas, ou mesmo lá no caos, abandonada, eu nunca serei bom, porque é sua alma, se a carne acaba, não terá o abismo, desce o turno a Deus, destroce a amada a morte, vance e o venta de ossos, a alma não a recebe no batismo, é verdade, eu sei, ele está certo, eu estou vivo, e posso dizer, Senhor, agora eu sei, que eu sou alma, sou espírito, sou amor, e em pó me farei, eu rolarei na música e no verso, entre estrelas claras no universo, quando a carne me encontra restrita, muita paz, queridos, vamos com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos este santuário de oração e trabalho, e te rogamos, Mestre amado, que as nossas orações possam ser iluminadas pelos benfeitores maiores, trazendo-nos alentos, segurança, esperança para o dia a dia, e que o trabalho se faça em nossa vida, através das oportunidades, com bênçãos divina, para que tenhamos a alegria de viver no trabalho cristão, que esta casa, Senhor, tão grande não seja, para que não abrigue no coração de todos como uma grande família, e neste santuário de amor e luz, de trabalho, de oração, possa crescer em nossas almas, aventura infinita, de sermos espíritas cristãos. Se connosco, Mestre, hoje, agora e sempre, para que esta casa possa resplandecer em nossas palavras, em nossos atos, acima de tudo, brilhando por as tuas mãos. Se connosco, Mestre.